Vou pular para o item 7 Item 7, processos 48.514-2016-94 e 17.57-2016-81 Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia S.A.V.G. A partir de 22 de junho de 2016 E definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC Para o período de 2017 a 2021 Consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 16 de 2016 Diretor relator, doutor José Jorosa O contrato de concessão distribuição nº 42 de 99 Regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica Na área da concessão da Energiza Nova Friburgo E estabelece a data de 22 de junho de 2016 Para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária Em 5 de 4 de 16 Na 11ª reunião pública ordinária da diretoria Decidiu-se instaurar a audiência pública nº 16 de 2016 Com o objetivo de discutir com a sociedade A proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC Para o período de 2017 a 2021 E o período de contribuição se estendeu de 6 de abril a 9 de maio de 2016 E no dia 25 de junho A proposta consolidada da revisão tarifária Após a avaliação das contribuições trazidas na P16 Foi encaminhada à ENF e ao Conselho de Consumidores da empresa Em 1º de junho de 2016 Na sede dessa agência Foi realizada reunião com os representantes da ENF Para discutir a proposta no final da revisão tarifária Momento em que a concessionária apresentou suas contribuições finais Não houve manifestação do Conselho Consumidor A SRD por meio de nota técnico nº 66 Analisou as contribuições apresentadas na AP E apresentou a proposta para fixação dos limites de indicadores DEC e FEC Dos conjuntos das unidades consumidor da ENF Para o período de 2017 a 2021 E as informações relativas ao cálculo de perdas regulatórias Foram informadas pela SRD por meio do Memorando nº 210 Quanto à base de remuneração Os valores foram informados pela SFF Por meio do Memorando nº 320 Aqui está errado É 2016 Ratificado pelo Memorando 330 De também 2016 E a SGT Mediando nota técnico nº 200 Submeteu à diretoria colegiada Os resultados finais para a revisão tarifária da ENF Por fim, verificou-se que a ENF Encontra-se a de implante Com as obrigações setoriais Conforme o consulto realizado nesta data Ao cadastro de implante do setor elétrico Administrado por esta agência É o relatório A Procuradoria já se manifestou Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora Compreende um calco de reposicionamento Tarifário do fator X E da nova estrutura tarifária O reposicionamento tarifário calculado para a ENF Conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores De 8,86% 117% em média para os consumidores em alta tensão E 6,69% em média para os consumidores conectados em baixa tensão Conforme tabela abaixo Ela tem uma diferença em relação A abertura da audiência pública E lá na frente eu vou mostrar qual é a diferença Então Eu estou indo no item 13 O efeito médio 8,86% decorre do reposicionamento Dos ídolos do custo da parcela A e B Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário E da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário Que figuraram até a data presente em revisão Então, nesse gráfico 1 Ele mostra quais foram os principais ídolos de custo Que contribuíram para esse efeito médio Nós temos fortemente De forma negativa os encargos setoriais E o retirado dos efeitos financeiros anteriores Quanto ao reposicionamento tarifário Que consiste na redefinição das tarifas de nível de compatível com a cobertura dos custos operacionais Eficiente com a remuneração dos investimentos prudentes E a tabela 2 Apresenta os ídolos de custo reconhecidos nas tarifas Com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão A contribuição de cada ídolos para o efeito médio calculado E a participação de cada valor na composição da receita da concessionária Então nós temos aqui a tabela 2 Que ela mostra Que a parcela A que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais Definido em legislação específica As atividades de transmissão e da geração de energia elétrica Inclusive geração própria E nessas parcelas sobressai o aumento do custo de aquisição de energia de transmissão Que impactou positivamente no reposicionamento tarifário em 6,64% e 2,29% respectivamente E o impacto do custo da compra de energia da ENF de 6,64% Decorre do aumento da tarifa da TE de 205,28% para 232,17 reais por megawatt da AMPRA Que é seu atual agente supridor E o item que mais contribuiu para o aumento observado na TE da AMPRA Foi o encargo de ESS e EER E no processo tarifário de 15 a AMPRA Foi apurada uma CVA de ESS e EER negativa Cujo efeito negativo das tarifas deixar de ser percebido no processo tarifário 16 da supridora Somos-se a isso o próprio aumento de revisão de energia de reserva Na apuração da parcelada AMPA No reajuste 2016 e contribui para o aumento da tarifa de energia paga pela ENF Então aqui nós temos esse detalhamento da compra de energia Que na verdade ele só tem um contrato bilateral Ele não tem outro contrato Então toda vez que faz alteração, a alteração é direta nela Não tem como E com relação então no caso das perdas na distribuição A abordagem adotada para definição das perdas não é Não técnico, é o de comparação do desempenho das distribuidoras na área de concessão comparáveis E o ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido de regra geral pelo menor valor Entre a média definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançada pela distribuidora Que no caso da ENF propôs-se que seja adotado o ponto de partida da média histórica Praticada pela concessionária de 1,8% sobre o mercado de baixa tensão medida Ao se levar em consideração que o percentual de perdas é aplicado sobre o mercado de baixa tensão faturado Ao invés do medido O resultado final foi um percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturado de 0% E no que se refere a meta no final do ciclo propôs-se o mesmo percentual de 0% No que tange as perdas técnicas Essas foram calculadas levando em consideração as características que estão em distribuição da concessionária E nos pontos de injeção e consumo de energia e tipos de transformadores E o referencial de perdas técnicas é calculado como percentual de energia injetada O valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo CEDO PRODICE Equivale a 5,84% sobre a energia injetada Para a parcela B, cujos custos são administrativos pela distribuidora E o objetivo em qual se opera a metodologia da revisão da tarifária Essa parcela compreende os custos operacionais, eficientes e os custos atuais dos ativos Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 12,4% Em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajutos do IGPM Descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão A metodologia de definição dos custos operacionais, eficientes e estabelece o método de comparação Entre as concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes Que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário Que no caso da ENF, a cobertura desses custos operacionais presentes nas tarifas Está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre a distribuidora E como resultado, não foi estabelecida uma trajetória para os custos operacionais ao longo do ciclo Bem como ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária A procuração da metodologia resultou em uma relação inferior a 120% E desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais Para compartilhar com o consumidor o valor excedente O resultado final da análise foi um custo operacional semelhante ao atual existente na tarifa Mas que contribuiu para um resultado final na tarifa de menos 0,12% Pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posteriores à revisão E a tabela 4, que resume os componentes financeiros, considerada na revisão tarifária da ENF Então, temos aí que o ajuste financeiro equivale a 2,23% é o maior percentual positivo E esses componentes financeiros mais expressivos Referecem principalmente ao ajuste financeiro da concatenação do suplemento da TE, da TUSD e da CUSD Sendo responsável no total de 2,87% do efeito Quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários Esse valor a ser repassado pela Eletrobras No período de competência entre junho de 2016 a mais de 2017 Será da ordem de R$ 139.539,18 E já inclui a diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2015 e maio de 2016 Quanto à definição do fator X, que trata dos ganhos, principalmente dos ganhos de produtividade, o PD E da trajetória de eficiência, o T Para o caso do componente PD, para essa revisão, será definido em 0,97 e o T em 0 E o outro componente do fator X é o componente Q A ser fixado nos reajustes subsequentes E desse modo, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da ENF Até a próxima revisão tarifária Será de 0,97% Que deverá ser somado ao componente Q definido para cada processo em reajuste E a comparação entre a proposta da audiência pública e o resultado final Nós temos aí Nessa tabela baixa, que é a tabela 5 Quando trouxemos para a audiência pública, a previsão do efeito médio dos consumidores seria em 3,95 E no final nós estamos trazendo uma avaliação na participação de 8,86% Ou seja, uma avaliação negativa de 5,09 E o item mais representativo que leva a essa alteração dos valores submetidos à audiência pública É o custo da transmissão, que contribuiu para uma avaliação negativa de 3,49% Em decorrência, principalmente da redução das tarifas de uso Do sistema de distribuição da ENF paga para a Ampla E com base nessa contribuição encaminhada pela Energisa Nova Friburgo Na AP-16, a AGT reavaliou as tarefas homologadas da Ampla a serem pagas pela ENF E observou que no último processo tarifário da Ampla o desconto da TUS Concedido pelas supridoras As supridas não estavam de acordo com a transição definida pelo Decreto 8461, de junho de 2015 E a partir das informações detalhadas nas conexões da ENF Na subestação Nova Friburgo, de propriedade da Ampla Essa conexão foi reclassificada E a ENF conecta, como a ENF conecta no secundário da SE9 Friburgo em 139,69 Por meio de uma entrada em linha de uso exclusivo Conforme definido no submodo 7.2 do PRORET Essas são as características de uma conexão do tipo D3 E no processo tarifário da Ampla foi considerado como sendo uma conexão tipo D2 Que possui uma tarifa nominal maior que do tipo D3 E nesse sentido, a AGT recomendou em sua nota TEC A retificação da resolução homologatória 2023 No caso da Ampla, então nós vamos ter que fazer uma alteração lá atrás Também na resolução da Ampla Para contemplar as novas tarifas da ENF Considerando que os valores de desconto corretos e a reclassificação da conexão da SE9 Friburgo Além de considerar as tarifas no processo tarifário da Ampla para o ano 2017 E essa tabela nº 6, então ela apresenta os valores homologados Se os senhores observarem, principalmente a diferença Aliás, a diferença está toda na TUCI em reais por quilowatt E por megawatt está correto Então, já tem uma avaliação Tanto no A2 ponta como fora de ponta Como no A3 ponta e fora de ponta E os gráficos 4 e 5 representam a participação de cada segmento de custo Na composição da receita da TRIF com e sem tributo No caso de contributos, vocês observam que o custo de distribuição Que é a parcela B, onde nós estamos trabalhando Na verdade, nessa revisão tarifária Ele equivale a 19,2% Aí, 32% é energia 7,3% custo transmissão E 9,9% setoriais E 30% são os tributos estaduais e federais E o gráfico 6 mostra a evolução da tarifa B1 nos últimos 9 anos E no caso, ele a partir de 2015 De março de 2015 Ele já ultrapassou o IPCA O IGPM e o IPCA Então, está na ordem agora Quando aprovada essa revisão Na ordem 555.17 A tarifa B1 Quanto aos indicadores DECFEC Esse escalco para indicador de qualidade dos conjuntos Foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa Aprovada pela ANEL Em dezembro de 2014 Após realizada a audiência pública nº 29 E regulamentado o item 5.10 da sessão 8.2 Do módulo 8 do Prodício Como não houve Contribuições relacionadas ao limite DECFEC Mantém-se a proposta submetida A AP para a ENF Entretanto, houve reconfiguração de três conjuntos de unidade consumidora Que impactou o limite DECFEC globais E nos gráficos 7 e 8 São apresentados histórias de apuração dos limites globais Propostos para a DECFEC para a distribuidora E em relação aos limites globais Propostos para o limite 2017 a 21 A redução média anual é da ordem de 3.53% no DEC E 4.74% no FEC Pode observar nesse gráfico 7 Que o histórico de redução A empresa tem se mantido Um limite bastante comportado No caso do FEC Também, em todos os casos Tanto o DEC como o FEC Eles estão abaixo do limite Aí nós vamos aqui Quanto à compensação efetuada pela ENF No período de 2014 a 2015 Ela, em 2015, ela sofreu uma avaliação Bastante significativa Compensando na ordem de 140 mil reais Então, do expor-se com base nos documentos Constando o processo em tela Voto pela emissão das resoluções anexas Afim de, primeiro, homologar o resultado Da quarta revisão tarifária da período da ENF A vigorar a partir de 22 de junho de 2016 Que conduz ao efeito médio A ser percebido pelos consumidores De 8,86% 117% para os consumidores em alta tensão E 6,69% para os consumidores em baixa tensão Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição E as tarifas de energia Aplicável aos consumidores E aos usuários da ENF Aprovar o valor mensal dos recursos Da Conta de Desenvolvimento Energética A CDE A ser repassada pela Eletrobras De modo a custear os descontos Retirados da estrutura tarifária da ENF Fixar o valor de 4,095,093,16 Que deverá ser repassada ampla Pela ENF Em 12 parcelas mensais iguais A partir de junho de 2016 Em razão da diferença entre as dados de aniversário contratual Da concessionária suprida Em relação a sua supridora Fixar o componente PD do vator X de 0,97 Fixar o componente T do vator X de 0 Fixar o indicador de continuidade DECFEC Para o período de 2017 a 2021 A ser observado pela ENF Fixar o referencial regulatório Para as perdas de energia Para os reajustes 2017 a 2020 Conforme essa tabelinha abaixo Retificar a resolução homologatória 2023 De 14 de 3 de 16 E considerar no próximo processo tarifário da ANP O componente financeiro referente ao cálculo Da diferença entre as tarifas homologadas E retificado na resolução 2023 Para o período de 15 de março de 16 22 de junho de 16 é o voto Em discussão E aqui no caso da ENF Como foi destacado Ela tem um reposicionamento Um pouco mais alto Decorrente do suprimento Que ela é suprida integralmente Pela ANPLA E como a ANPLA teve o processo tarifário No mês de março Com um aumento importante Ele refletiu no valor da energia Adquirida pela Energiza Nova Friburgo Isso aqui realmente impactou De maneira mais significativa O reposicionamento Aqui Perdas não técnicas é zero Tá bom Muito bom Nós estaríamos aqui De ter mais concessionários Ainda mais do Rio de Janeiro Ok Então Em votação Eu voto com o relator Eu também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretor decidiu Por homologar o resultado Da quarta revisão tarifária Periódica da Energiza Nova Friburgo A vigorar a partir de 22 de junho De 2016 Que conduz ao efeito médio A ser percebido pelos consumidores De 8,86% Sendo 17% Para os consumidores Conectados em alta tensão E 6,89% Para os conectados em baixa tensão Fixar a tarifa de uso do sistema De distribuição TUSD e energia elétrica TE Aplicado aos consumidores E aos usuários da concessionária Aprovar o valor mensal De recurso Da CDE A ser repassado Pela Eletrobras AINF De modo a postear os descontos Retirados da estrutura tarifária Fixar em 4,095,093 reais O que deverá ser repassado A ampla Pela EINF Em 12 parcelas mensais Iguais A partir de Julho de 2016 Um instantinho Julho de 2016 Em razão de diferença Entre as datas de aniversário Contratual Da concessionária Supridora No caso a ampla Em relação a Sua suprida A energia da Nova Friburgo Fixar os componentes PD Do fator X Em 0,97% Fixar os componentes T Do fator X Em 0 Fixar os Indicadores de continuidade DEC e FEC Para o período 2017 a 2021 Ser observado Observado pela concessionária Também fixar o referencial Regulatório para as perdas De energia Para o reajuste 2017 a 2020 Sendo as perdas Técnicas em 5,84% Nesse Nesse horizonte E as perdas não técnicas Em 0 Retificar o resolução Homologatório 2023 De 14 de 3 de 2016 E considerar No próximo processo Tarifário Da ampla O componente financeiro Referente ao cálculo Da diferença Entre as Tarifas homologadas E retificadas Na resolução Mencionada 2023 No período De 15 de março A 22 de junho De 2016 Próximo item